Gente, escuta só que loucura! Casa Mais fazendo uma super liquidação pra troca de coleção. Ou seja, tudo que tem aqui com até 70% de desconto. Ou seja, você não pode perder de jeito nenhum. Mesas de jantar. Tem vários modelos aqui. É uma mesa mais linda que a outra. Agora, Natália, vamos fazer uma super promoção. Um preço bem pequenininho nesses dois modelos. Essa e essa aqui. Vamos começar a prestar. Claro, Mônica. Nossa, o cliente merece. Merece. Quanto mais cliente de Shop Tour que vem na loja, né? Então tem que ter diferencial. Esse, por exemplo, de R$2.380,00. O conjunto já com as seis cadeiras. Olha o detalhe da cadeira. Faço para o cliente Shop Tour R$1.890,00 com as seis cadeiras. Vai deixar sua casa bem charmosa. Leva, porque realmente tá legal. Agora essa outra aqui tá show, hein? Essa também. Maravilhosa. Em MDF também. Já com seis cadeiras. R$1.890,00 também para cliente Shop Tour, Mônica. Só pra você que chegar falando que assistiu Casa Mais no Shop Tour. Então não vai perder. Voa pra cá em dois endereços, Natália. Avenida Monteiro Tourinho, número 478, Bacacheri e Shopping Paladio, piso L3. Lembrando que aqui tem pra sala, tem pra cozinha, tem pro banheiro, escritório e até das vezes sem juros. É pra casa toda com até 70% de desconto em 10 vezes sem juros. Pra você, Casa Mais.